Olá, a extraordinária regulação foi feita ontem a um comentador do Correio da Manhã e segundo esse respeito ao comentador, o Conde vai de férias. É verdade, eu também não faço nada o dia inteiro, mas férias eu não prescindo. Era o que faltava. O Conde vai de férias, anunciou ele, para a África do Sul. Para quem não tem ideia onde fica isso, eu fui ver ao Google e isso fica para lá só o posto. Lá longe, bem longe, onde o diabo perdeu as botas. Mas tendo em conta que o Conde está muito cansado e só um safário o descontrai, terá de ser para a África. Mas cansado de quê? Pergunta a vocês. Mas vocês acham que abanar velhinhas e dar-lhes umas lambadas de vez em quando ou atirar nonas genárias pela escada abaixo não cansa? Não vos cansa a vós porque não sois do Jet Set nem usam chanel. Caso usassem Dior e roupa de costureiros com nomes americanos e franceses e com a cabeça cheia de farinha, saberiam, mas como vocês são pobres e trabalham para viver, não entendem estas atividades dos ricos. José Castelo Branco precisa descansar e, para isso, ele precisa de ação, de ver uma lioa asfixiar um veado, de ver rabos de macacos e crocodilos africanos, para que o Zé possa fazer aquele ar palerma da tia de Cascais, mais adolescente de 13 anos, e gritar para as câmaras, ai, tanto crocodilo! Perguntarão vocês, mas vai passear para a África do Sul como? Ele não está a braços com a justiça portuguesa? O Zé já respondeu a isso. Elas são umas burras. O que é trágico na resposta do Zé é que ele é capaz de estar muito perto da verdade. E como estamos a falar de safaris, afinal, está tudo ligado. Obrigada por assistir!